Olá, criançada! Como vai vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam cada vez melhor. Olha a professora aqui para mais uma semana de atividades, para mais uma semana de aula. E você e toda a sua família são os meus convidados especiais. Vai me deixar aqui sozinha? Não vai mesmo. Eu sei que todos vocês acompanham as aulas bem bonitinho. E agora, para iniciar a nossa aula, para iniciar o nosso dia, vamos fazer a nossa oração? Eu tenho duas mãozinhas que prontas estão, para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão, cinco nessa outra mão. Cruzo agora todos eles, abaixo a minha cabeça, fecho os meus olhos e faço uma oração. Papai do Céu, nós te agradecemos por este feriado que passamos junto da nossa família. Nos dê, Papai do Céu, uma semana abençoada. Nos guarda, nos protege, nos livre de todo o mal. Amém! E aí, criançada, observe que a professora está aqui, em homenagem ao nosso Brasil. Hoje, dia 8 de setembro. E agora, de maneira divertida, homenageando o nosso Brasil, assista aí o calendário de hoje. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora, vamos descobrir que dia é hoje com o nosso calendário. Hoje é quarta-feira, dia 8 do mês de setembro. E estamos no ano de 2021. Nossa data, então, ficou assim. 8 de setembro de 2021. O calendário de hoje é, conforme as orientações do nosso calendário de vestido, hoje é 8, quarta-feira do mês de setembro do ano de 2021. Não tivemos aula domingo, lógico, né? Final de semana. Segunda, terça, ontem, né? 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. A professora deixou aí, ó, um link pra vocês assistirem um videozinho. Quem sabe? Como assim, professora? Brasil, independência do Brasil? Ah, essa historinha aí que foi bem curtinha. Conta o seguinte. Os portugueses chegaram, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram uma terra linda onde habitavam os índios, onde tinham seus costumes. Aí, o que aconteceu? Os portugueses acharam o nosso Brasil uma terra, ó, cheia de fartura. Aí, veio um rei lá de Portugal morar aqui no nosso Brasil, junto da sua família. E esse rei teve um príncipe. Porém, criançada, o nosso Brasil era a colônia de Portugal. O que é isso, professora Colônia? Quer dizer que Portugal poderia explorar o nosso Brasil de maneira que eles quisessem. Ah, criançada, o rei foi embora pro Portugal e aqui ficou o filho dele, que se chamava Dom Pedro I. As pessoas gostavam muito dele. Ele foi crescendo, crescendo. E em 1822, Dom Pedro I já estava um homem formado, né? E já queria fazer com que o Brasil ficasse totalmente independente, parasse de ser explorado por Portugal. E foi no dia 7 de setembro do ano de 1822, ele, nas margens do rio Ipiranga, ele montou no seu cavalo branco, levantou a sua espada e gritou, independência ou morte? Então, por isso que dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. E agora, a professora vai explicar as atividades de hoje e de amanhã. Presta atenção. Ou melhor, eu acho que eu vou explicar só as atividades de hoje e amanhã também teremos mais aulas, né? Vamos lá? E aí, criançada? Agora, a professora quer mostrar pra vocês a bandeira do Brasil. Olha ela aqui. Vamos falar com a professora quais as cores da bandeira do Brasil? Quais são as cores que ela contém? Verde, amarelo, azul e branco. Vocês sabem o que cada uma dessas cores quer dizer? O verde representa a nossa mata, o amarelo a nossa riqueza, o azul os rios, o nosso céu, né? E o branco a paz. Presta atenção na bandeira do Brasil. Prestou? Você viu que bandeira linda? Observe que tem as estrelinhas. Estrelinhas. Cada estrelinha dessa corresponde a um estado. Muito bem. E o que mais? O que a gente pode falar sobre a bandeira do Brasil? O que está escrito dentro dela? A ordem e progresso. E agora, preste atenção aqui na professora. A professora vai lançar um desafio pra vocês. Primeiro, Brasil começa com qual letra? Letrinha B. Vamos falar algumas palavras que começam com B? Banana, boneca, bico, breno, brenda. Quem mais que começa com a letrinha B? Na nossa sala, será que tem? Será que tem algum coleguinha que começa com a letra B? Ah, vamos pensar? Ah, eu acho que não. Tem, gente? Tem a Beatriz. A Beatriz começa com a letrinha B? Começa. Olha aqui, a professora vai escrever o nome dela. Beatriz. Está vendo? Começa com a letrinha B, sim. E agora, a professora quer chamar a atenção pra palavra Brasil. Quantas letras tem? Vamos contar? Brasil. Seis letras. E quantas sílabas? Vamos contar com a professora? Brasil. Duas sílabas. A professora quer chamar a atenção pra vocês na atividade de hoje. Atividade dessa semana, você vai usar o seu caderno. Essa semana não vamos usar a apostila. A professora quer que vocês prestem atenção, ó, como que vocês irão escrever a data no seu caderno. Vai escrever o nome da escola, o seu nome utilizando o crachá, o nome da professora e a data abreviada. Hoje é 8 do 9, que é o mês de setembro do ano de 2021. Agora, olha aqui na tia Gisele. Vocês viram que lá no início, aqui antes um pouquinho dessa explicação, a professora mostrou pra vocês a bandeira do Brasil. Mostrou? Vocês viram que a bandeira do Brasil utiliza algumas figuras geométricas? Quais são elas? Quais são elas? Retângulo. Qual mais? Losango e círculo. Eu quero que você, utilizando o seu caderno, depois que você preencheu o seu cabeçalho, você vai fazer, conforme a sua criatividade, a bandeira do Brasil no seu caderno. Você vai desenhar, usar as cores, pode colorir com tinta guache, pode cortar papelzinho picado. Você vai fazer conforme a sua habilidade, a criatividade. Professora, se eu quiser colorir com lápis de cor, pode. Professora, se eu quiser colorir com giz de cera, pode. Tá bom? Vamos lá, a tia Gisele vai mostrar novamente como é que é a bandeira do Brasil. Olha aqui, criançada, essa é a nossa bandeira do Brasil. Agora, a professora quer ficar aqui aguardando as atividades de vocês. Eu sei que vai ser cada uma mais linda que a outra. Vamos recapitular? Eu quero uma bandeira do Brasil que você faça, que você pinte, usando a sua criatividade, pode fazer colagem, pode colorir com lápis de cor, giz de cera, tinta guache, observando as cores, verde, amarelo, azul e branco. Tá bom? E você vai fazer bem bonito e mandar para o professor. Só que agora, a professora quer que você preste atenção em uma orientação e um aviso que a professora vai dar para você. A professora Gisele, durante todo esse ano, quem acompanhou as nossas atividades foi as duas estagiárias que fazem parte do nosso grupo. A estagiária Carol e a estagiária Amanda. Então, agora chegou a hora delas colocarem a prática. Ou seja, elas vão gravar aulas para vocês também. Só que as aulas vão ser gravadas só pela tia Amanda. Ela vai mostrar para vocês algumas atividades que ela quer que vocês fazem e mandem para elas. Crianças a Deus, é muito importante porque elas estão formando para ser professoras. Quem sabe uma delas pode ser professora de vocês um dia, né? Então, faça com muito capricho, preste atenção na aula dela, e você vai fazer bonito porque a professora Gisele mostra para elas todas as atividades que vocês mandam. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo dela. Depois do vídeo da aula da professora, a tia Gisele vai colocar lá embaixo a aula da tia Amanda. Tá bom? E eu quero que vocês assistam. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!